Continua a luta Brasileiro com as duas mãos aí Na gola do kimono 155 quilos pro Rafael 127 quilos pro coreano Tá valendo medalha de bronze Rafael tenta sacudir o coreano pra desequilibrar o adversário Vai ensaiando aí a entrada com a perna direita à frente Aí o Rafael Entra com a perna direita Agora ele sacode o coreano de desequilibrar o adversário Mas não consegue completar a técnica, Chicão Olha, olha aí, olha aí Atenção, podemos ter punição O árbitro tá pedindo pra que os judokas se componham Os árbitros conversam Frank Oco, Cat Moet, Andréas Rempel Vamos ver se teremos Shido Eu nunca pedi tanto um Shido, Everaldo Desculpa te atropelar aqui Eu nunca pedi tanto um Shido Shido contra o coreano Medalha de bronze para Rafael Silva do Brasil Z左右 Não cando o coreano Eu nunca pedi Ai